Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, um brotinho de hoje Bom, foi confirmado galera pela Amazon que The Boys, The Boys né, a série de super-herói e tal Terá um spin-off Que vai ser uma escola de super-heróis, olha aqui ó Segundo o Evelor, a companhia está preparando uma série derivada de The Boys Que vai decorrer nos colégios para jovens super-heróis Obviamente gerido pela VOT que assegura o controle das jovens promessas O que faz sentido com a lore do The Boys, já que é a própria VOT que cria os heróis Então óbvio que eles querem ficar vigiando para poder ganhar em cima deles depois Esses jovens vão tentar cumprir os melhores contratos nas melhores cidades Mas seus limites físicos serão colocados à prova Juntamente com diversos outros testes que terão pela frente Abre aspas Parte Hunger Games, parte série de colégio É o que a Amazon Studios promete para a série cujo principal elenco é composto Aí tem aqui os personagens Bom, olha, eu acho que pode ser legal Agora a dúvida é Vai ser violento que nem The Boys? Ou vai ser a versão jovem que não pode aparecer sangue? Porque né, quando você pensa em escolas Ah, é pro jovem, tá ligado? Eu acho que pode ser legal Na verdade essa coisa me lembrou História de anime shonen Mas pode ser bem interessante Porque The Boys é muito bom Então, vamos esperar para ver Isso aí, eu vou assistir Eu vou assistir quando sair com certeza Bom, também temos aqui o... Eu falei né, ontem daquela série Round 6 Que em inglês chama Squid Game Apesar de ser tudo em inglês isso agora, mas tudo bem Round 6, sei lá Aí ela está sendo acusada De plágio Por um filme japonês de 2014 Olha aqui ó Espectadores afirmaram... Mas aí foram espectadores, vai Não foi ninguém da produção desse filme e tal Só coisa de né Espectadores afirmam que Round 6 plagiou a trama de As The Gods Will Filme japonês de 2014 Ambos abordaram um grupo de pessoas precisando sobreviver a jogos sáticos Inspirados em conhecidas brincadeiras infantis Aí a imagem que foi colocada é essa aí Que é o exemplo de uma brincadeira e tal Bom, vou ler o que o diretor falou primeiro E vamos lá Diretor da série explica Vai lembrar no entanto que o diretor de Round 6 Hwang Dong-hyu Já havia comentado ao jornal The Korea Herald Que o roteiro da série estava em desenvolvimento desde 2008 Abre aspas É verdade que o primeiro jogo é parecido Mas depois disso não há mais semelhanças É... Galera Isso é muita coisa de fã de internet né cara Tipo... Não existe absolutamente nenhum problema Em você usar inspirações de outras coisas Né É... Até porque as imagens que os caras colocaram São coisas assim Ah não, tem um foco no relógio Porra, foco no relógio Ah, o cara pula assim E a câmera tá na frente dele Pô cara, sério Tá ligado? Então acabou a criatividade, entendeu? Você... É... Tipo assim Você fica extremamente limitado Alguém faz um filme com certos takes de câmera E você não pode nunca mais usar isso aí Tá ligado? Isso não existe né Fora que filmes nesse estilo E séries São bem comuns cara Sabe? Ah, o próprio Jogo de Voraz Joga aí pela sobrevivência O próprio Alice em Borderlands Então assim Grande bobagem isso aqui Não que eu não tenha nenhuma semelhança Mas é isso aí, semelhança Bom, o CEO da Microsoft O Satya Nadella Falou, né? Deu uma entrevista E falou sobre a produtividade Nessa época de pandemia E ele fala como que afetou a Microsoft De acordo com o Geoff Keighley Nadella comentou que a produtividade Foi altamente afetada E que os criadores de jogos Precisam estar juntos No mesmo local Para alcançar melhores resultados O Flávio Nadella Fazem pensar imediatamente No que tem acontecido Na indústria durante a pandemia Com lançamentos repletos De problemas incompletos Ou até adiados Até não Quase tudo adiado, né? Mais ou menos nessa pegada, né? Falando como a pandemia Afetou nesse aspecto E é uma coisa que eu já tinha falado aqui, galera Porque se você já trabalhou Em grande empresa Eu já É você sabe O quanto é diferente Quando você está lá Com a sua equipe Com todo mundo Quando você não está, né? É muito diferente E com certeza afeta muito Imagina você ficar Por quase dois anos nisso Então é lógico que afetou E a gente viu Esse ano Ano passado também Como a indústria dos games Foi afetada A manada de jogos adiados A quantidade de problemas absurdos Que aconteceram Em muitas empresas Então assim É óbvio E assim A falta Cara, eu estava falando Até com meu irmão hoje cedo E tipo assim Todo dia eu venho aqui de manhã Vou ver as notícias Para a gente falar O que aconteceu E cara Não acontece nada Sabe? Está tudo muito parado Muito parado Justamente por causa disso, cara Se a galera não voltar Para os estúdios Em breve e tal Os Estados Unidos Está quase todo mundo vacinado lá Então assim Eu acho que é uma questão De tempo ou menos Nos Estados Unidos Na Europa também A gente vai continuar Tendo problemas E quando eles voltarem Certo? Ainda vai demorar um tempo Para ter essa readaptação Mas é muita diferença Não dá Não dá para você ter O mesmo nível de qualidade De excelência Que você tem Trabalhando no local Fazendo os projetos Todo mundo junto Do que em casa É uma diferença muito grande Realmente Bom, para finalizar A gente tem aqui mais Uma declaração Da Crystal Dynamics Empresa que está Responsável pelo jogo Dos Vingadores Sobre o Spider-Man O Homem-Aranha No jogo dos Vingadores Que, né? Cadê? Não lança, né? Pois é E aí ele falou aqui, ó Confirmado para os Construções do Playstation O Homem-Aranha Será o próximo personagem Adicionado ao jogo E Dan Matlack Da Crystal Dynamics Esclareceu que ele chegará Junto com a sua própria narrativa Vai dar mesmo Que chamamos de evento Por isso terá uma história E cutscenes Disse Matlack Em resposta A pergunta de um Pã É, e vai ser lançado em 2021 Ainda aí, né? Olha Eu vou te falar Que assim Eu Eu vi O jogo dos Guardiões da Galáxia Feito pela Praticamente a mesma galera A mídia especializada Adorou o jogo Né? Mas eles também adoraram O jogo dos Vingadores Antes o jogo sair, né? Então Vamos ver Como é que vai ser Eu vou jogar O jogo dos Guardiões da Galáxia Eu vou Gosto pra caramba De Guardiões da Galáxia É, vamos ver Se o jogo é maneiro Né? Agora esse Homem-Aranha aí Fizeram marketing Não, porque vai ter Exclusivo do Playstation Que não sei o que E tal Até agora não saiu, cara É isso aí Vou, galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Se inscreve no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu